João, o mercado entrou esse ano com receio de uma recessão americana. Esse risco foi evitado? Olha Carol, para mim esse risco foi claramente postergado. Para esse ano não vejo um risco de uma recessão. Foi até um primeiro semestre curioso, porque a gente teve uma crise bancária americana que em algum momento elevou esse risco de recessão percebido, mas no final das contas a gente viu que o aperto adicional de crédito foi muito pequeno e a economia americana tem demonstrado uma resiliência muito grande. E Santucci, o FED não subiu os juros em junho. Esse ciclo de altas acabou? Ainda não, Carol. O que a gente vê da leitura do FED é que devem ocorrer ainda uma ou duas altas adicionais, provavelmente de 25 meses. Mas a boa notícia é que a gente está muito próximo do final do ciclo. Bom, chegamos a metade do ano e é uma boa oportunidade para a gente falar sobre os desafios e perspectivas para o resto de 2023. Então acompanhe a gente nesse episódio especial do Offshore Connection. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection. Eu trouxe aqui nos estúdios do BTG Pactual, Marcelo Santucci, CIO de Portfólio Solutions Internacional e o João Escandiuso, o Estrategista-Chefe de Portfólio Solutions. Sejam bem-vindos mais uma vez. Muito obrigada por estarem aqui. Sempre um prazer, Carol. Sempre um prazer. Muito bom. E aí, esse programa, esse episódio, acho que vai ser especial. Chegamos à metade do ano. Vamos fazer uma retrospectiva do que aconteceu no primeiro semestre e aí como é que a gente vê para o restante do ano as nossas perspectivas e como é que a gente navega nesse período. Então, João, vamos começar um pouquinho primeiro com você, para falar de política macroeconômica, política monetária, desculpa, e sua visão macroeconômica. O que aconteceu em 2023, no primeiro semestre, que te chamou mais atenção? Olha, foi um primeiro semestre um bocado turbulento. A gente começou, primeiro olhando para os Estados Unidos, com um crescimento excepcionalmente forte, que levou os mercados a precificarem um FED mais agressivo. Ele já tinha desacelerado para 25 Bs de alta. Quando a gente estava chegando à reunião de março, o mercado chegou a precificar que ele poderia reacelerar para 50. E aí veio a crise do Silicon Valley Bank, dos bancos regionais, e o mercado começou a discutir um risco de um aperto forte de crédito e do FED, inclusive, ter que interromper o ciclo de altas. O FED não interrompeu, mas manteve os 25 Bs, com uma preocupação enorme em relação a esse risco de aperto de crédito. Mas o que a gente viu, ao longo do resto do semestre, foi que, na verdade, esse aperto adicional de crédito foi muito menor do que o esperado. E a economia demonstrou uma grande resiliência, os dados, em particular, de mercado de trabalho, bastante fortes ao longo desse período, e com uma inflação que tem se mostrado muito teimosa, sobretudo na parte de serviços. Então, isso acabou, na verdade, trazendo de volta para a mesa a continuidade do ciclo. Então, isso foi, vamos dizer assim, a dinâmica que a gente viu nos Estados Unidos, que foi bastante volátil. Na Europa, o que a gente viu foi uma certa estagnação, um cenário, na verdade, de estagflação. Um crescimento, basicamente, ao redor de zero, mas com o mercado de trabalho muito aquecido, uma aceleração salarial, e, embora a inflação cheia tenha continuado a cair, a gente também lá tem visto uma inflação de serviços e um núcleo que está bastante elevado e bastante teimoso, assim, não está querendo cair muito, não. Com tudo isso, o Banco Central Europeu, ele manteve o ritmo de alta, ele, na verdade, desacelerou de 50 para 25, mas tem mantido esse ciclo de alta e ainda tem mais trabalho a fazer também. E na China, também, foi uma dinâmica bastante curiosa e surpreendente. A gente viu um primeiro trimestre bem mais forte do que o esperado. A economia cresceu, em termos trimestre contra trimestre anterior, anualizado 9,1, crescimento muito forte, mas no segundo trimestre, o que a gente viu foi uma grande perda de momentum dessa atividade econômica. Então, desde o consumo, continua a crescer, mas num ritmo muito menor, talvez porque já está mais madura, a reabertura pós-Covid, mas a gente viu também o setor externo perdendo muito momento, a gente viu queda de exportações, o que tem um peso grande na China, queda também de vendas de imóveis, que tinha ido bem no primeiro trimestre, o segundo trimestre foi desastroso, voltou para níveis que a gente viu no lockdown de Xangai, e isso, claro, tem uma implicação maior para a economia chinesa. Então, isso aí está colocando, vamos dizer assim, uma dúvida sobre como é que fica o crescimento chinês daqui para frente. É, bastante coisa aconteceu nesse primeiro semestre, a gente falou nos últimos episódios, mas foi bom fazer esse resumo, e aí, Santucci, dado todo esse contexto que o João resumiu bem aqui, como é que você navegou nesse período, nos portfólios, o que chamou mais atenção de movimentos táticos que foram importantes terem sido feitos nesse primeiro semestre? Perfeito, Carol. Primeiro, em relação aos portfólios, a gente entrou em 2023 com uma dinâmica de ir reduzindo alguns desvios táticos que a gente tinha feito no sentido de proteger os portfólios, deixá-los mais conservadores. Por quê? No ano passado, a grande dúvida era, em 2022, qual a taxa terminal do FED? A gente entrou em 2023, já na casa de 4,25, 4,50, já se discutindo quando que seria o momento do FED poder eventualmente desacelerar. Claro, com várias incertezas ainda, mas talvez menores do que o ano anterior. Então, a gente veio adicionando gradativamente papéis na renda fixa de qualidade e isso quer dizer por que a renda fixa? Porque o nível de taxa de juros já estava bastante elevado, perto do zero. Claro, discussão qual a taxa terminal ainda é presente, mas mais próximo, talvez, do meio para o final do ciclo. Então, a gente veio adicionando papéis ligados, primeiro, à inflação, porque o juro real desses papéis começou desde o final do ano passado a ter uma rentabilidade positiva, um ambiente bem diferente dos últimos cinco anos, por exemplo, e a gente foi gradativamente aumentando a duração média dos portfólios. A gente estava muito curto, estava com dois anos e meio, fomos para cinco, ainda abaixo dos benchmarks, do alvo, e a gente, então, seguiu ainda conservador, mas reduzindo a intensidade desse conservadorismo, ou seja, explorando principalmente a renda fixa, ainda na parte de qualidade. E na parte de renda variável, a gente seguiu ainda, alocado mais em setores mais defensivos, ou principalmente o que a gente chama de ainda qualidade. No ambiente de incertezas, a gente quer ter papéis mais resilientes, ou em relação ao quê? Talvez ao custo capital. Então, empresas que não precisam de tanta alavancagem. o patamar de juros está muito mais elevado do que foi nos últimos cinco anos, e isso requer um rearranjo da economia e do próprio dos preços relativos e como as empresas vão lidar com o custo capital. Então, a gente está alocado em renda variável, mas segue abaixo do alvo, mas mais focado em setores menos sensíveis ainda à taxa de juros. Acho que essas estão, principalmente, a gente tem novamente explorado a renda fixa mais do que a renda variável em termos de alocação, mas a gente tem visto oportunidade de ir investindo mais dinheiro exatamente nessa renda fixa. Então, tem sido basicamente essa a visão. Boa, essa daí vai ser minha outra pergunta. O que a gente está pensando para fazer no restante do ano? E aí, agora, vamos olhar para frente. João, olhando para frente, qual é a sua leitura? O que se esperar daqui para frente no restante do ano em questão de política monetária, essa narrativa macroeconômica global, principalmente dos Estados Unidos? Olha, lá nos Estados Unidos, a gente vê um cenário que é de uma certa desaceleração do crescimento, mas ainda muito gradual à frente. Também, no curto prazo, tende a haver uma queda de inflação. Tem alguns preços específicos, automóveis usados, pressionou muito a inflação nos últimos dois meses. Os dados no atacado já mostram uma perda de momento, então isso vai trazer a inflação um pouquinho mais para baixo. A gente espera que, a médio prazo, caia um pouco a inflação de aluguéis. E tem também uma distorção de fator sazonal pós-pandemia que nos próximos três meses vai trazer a inflação para baixo. Isso já é esperado pelo FED. E acho que já sabendo disso, ainda assim, o FED está sinalizando a continuação do ciclo de juros. Então, não é uma razão na nossa visão para esperar que eles parem o ciclo de juros já no curtíssimo prazo. Agora, dito isso, me parece que eles estão, de fato, testando a taxa terminal. Eles estão já próximos disso, eles têm dito isso. E agora, meio que testar até onde tem que ir. No nosso cenário, a gente incorporou mais duas altas de juros. Em julho e setembro, 25 meses cada, levando a taxa para 5,5 com 5,75. A partir daí, acho que aí vai depender muito realmente de se confirmar o nosso cenário, que é um de desaquecimento do mercado de trabalho e algum desaquecimento adicional da inflação. Mas ainda lembrando, essa inflação tende a ficar teimosa ainda, a convergência não acontece antes de 2025. Então é importante o mercado de trabalho e a inflação, a gente ficar atento e acompanhar de perto o mercado de trabalho e a inflação americana. Exatamente. Na Europa, a gente também vê mais duas altas de juros, mesmo nesse cenário de estagnação, porque a inflação continua bastante teimosa, principalmente o núcleo. E na China, a gente está acompanhando os estímulos. O PBOC, o Banco Central da China, já cortou as principais taxas de juros em 10 basis points, agora no mês de junho, a gente está esperando novos estímulos. Eles já fizeram também algum estímulo para a compra de carros elétricos, algum corte de impostos para pequenas e médias empresas. A gente espera outros estímulos, porque a economia está relativamente fraca, a confiança está baixa. Então a gente está esperando ver no curto prazo já antecipação de emissão de bondes de infraestrutura, mais cortes de impostos e a médio prazo mais cortes de juros também. De qualquer forma, embora a inflação lá esteja muito baixa, ao contrário de todo o resto do mundo, e isso não seja um empecilho para estímulo macroeconômico, a gente vê na China uma preocupação em evitar excesso de endividamento e bolhas financeiras. Então esse acho que é o grande constrangimento para o governo fazer algo maior. Então nesse sentido a gente espera mais estímulos, mas com uma certa moderação. O resultado disso deve ser um crescimento da China que vai ser acima do mínimo da meta que eles colocaram, que é ao redor de 5%. Acho que o governo vai se empenhar para superar isso, mas não deve superar por uma grande margem, não. Então é um crescimento que a gente revisou para baixo de 5,7% para 5,3% nesse ano. É interessante. E aí pensando nesse cenário macroeconômico, como o João mapeou e colocou aqui para a gente. Santucci, como é que isso se reflete dentro dos portfólios? Quais são as suas principais apostas olhando para isso? E é onde a gente tem que estar mais atento e mais defensivo. Perfeito, Carol. Com relação às alocações, elas ainda se mantêm mais... O plano de voo nosso é explorar ainda a renda fixa nesse momento, com mais intensidade do que a renda variável. Um pouquinho resgatando, em 2022 a preocupação, a nosso cenário aqui da casa era que talvez a taxa terminal tivesse que ser muito acima do que o mercado estava ali precificando ao longo de 2022. Esse ano a preocupação muda um pouco. O João acabou de mencionar o processo de desinflação ou atingir a meta, essa convergência a gente está vendo mais à frente, eventualmente lá para 2025. Quando a gente olha as inflações implícitas que são projetadas pelo mercado atualmente, esses números revelam uma expectativa de convergência mais rápida. É isso que a gente diverge um pouco da expectativa de mercado. Dito isso, a gente segue um pouco mais conservador no sentido de ter bem mais qualidade em termos de spread de crédito, nota de crédito. Então a gente quer explorar o momento atual que a taxa nominal e a taxa real de juros estão bastante atrativas, não só em relação aos últimos cinco anos, mas especialmente em relação à inflação projetada. Quando a gente olha esse processo de desinflação, mesmo sendo menos salary que o mercado imagina, o juro nominal menos a inflação projetada, está sendo possível explorar um juro real acima de 2%, 2,5%. Então títulos curtos até três anos de inflação, as chamadas tips, estão gerando entre 2,5% até 3%. Entre 2% e 3%, os curtos mais altos, mas o papel de três anos na casa acima de 2%. Ora, uma inflação, um juro de equilíbrio, um juro neutro real, João, estaria na casa do que? Entre meio e um, alguma coisa assim, americano? É. Então se o juro neutro é lá entre meio e um, a gente está tendo papéis do governo com a qualidade soberana rendendo 2, 2,5%, a gente acha que é uma ótima oportunidade. Isso por quê? Porque a gente está em um momento de ajuste, então o ajuste exatamente de condições, de transição de estimulativo para restritivo. Então temos explorado não só papéis do governo ligado à inflação, papéis de empresas classificadas com uma alta qualidade, então o investment grade, e explorando o período mais, o prazo mais curtos de taxa de juros, até 3, 5 anos. Temos feito sim, em função dessa percepção que estamos próximo do final do ciclo, não acabou como a gente comentou, mas provavelmente estamos muito próximo do final do ciclo, isso já permite a gente ir alongando um pouco o prazo o vencimento médio dessa carteira de renda fixa. Obviamente balanceando, como é que a gente alonga isso? Balanceando esse risco com títulos soberanos longos, porque no caso de uma, eventualmente uma desaceleração mais forte, os juros podem ficar menores na parte longa, suavizando um pouco eventualmente essa situação de recessão. Longo seria em torno de qual? Quantos anos? O prazo médio hoje do portfólio de renda fixa está na casa entre 6 anos e meio, entre 6 e 7 anos. Só que como eu falei que a gente estava com títulos até 5 anos, 3, 4 anos do mercado soberano e de grau de investimento, eu preciso puxar um título bem mais longo para puxar o portfólio. Então, seria na casa de 12, 15 anos um título soberano. Para capturar um ganho de capital ou uma fechada em relação a um cenário de aversão a risco. Dito isso, como a gente imagina que esses juros devem ficar altos por mais tempo para fazer com que essa inflação realmente converja de maneira eventualmente mais séria do que o mercado imagina, o mercado de renda variável parece que ainda não precificou da mesma maneira que o mercado de renda fixa essa situação de juros altos que podem levar a algum tipo de desaceleração. A intensidade dela tem sido discutida mas talvez os múltiplos da parte de renda variável eles ainda parecem que não estão precificando de acordo esse nível de juros altos. A gente viu um ótimo desempenho dos mercados de renda variável esse ano em 2023 até esse primeiro semestre chama muita atenção a SEMPI acima de 10% o Nasdaq quase 30% por que isso? Na verdade foi um tema específico que é a inteligência artificial que é uma coisa realmente pode ser transformacional em termos de sociedade e de preço dos ativos mas ele foi muito concentrado a gente estava falando que uma pequena parte da Bolsa é que explicou esse rendimento muito bom na média a maioria dos papéis teve um rendimento meio que lateral 0 a 0 este ano foi realmente as empresas ligadas a esse tema então a gente segue na parte de renda variável seguimos alocados mas de uma maneira com uma alocação abaixo do alvo deveremos seguir assim por algum tempo explorando papéis de qualidade que são geradores de caixa e que não tem tanta dependência desse custo capital que deve ficar mais alto como a gente já falou anteriormente então o plano de voo seria utilizar aumentar a duração e gradativamente à medida que os juros vão a gente vai passando o tempo e a inflação vai convergindo provavelmente em 2024 e 2025 a gente pode ter com a inflação caindo a gente pode ter um nível um pouco mais não tão apertado de juros do FED e ali a gente pode ser um momento de migrando para vencimentos mais longos na renda fixa e eventualmente ir adicionando renda variável nos portfólios mas nesse momento a gente ainda segue achando mais atrativa a renda fixa e de inúmeras maneiras a gente pode explorar isso acho que esse é o grande plano de voo nosso olhando à frente e olhando pegando o portfólio 40-60 que a gente usa o 40% em ações e 60% em renda fixa que é um portfólio que a gente usa aqui como balanceado ele ano passado teve um retorno muito negativo de dois dígitos esse ano na metade do ano já está em torno de 6% positivo positivo está positivo 6% então tem boa notícia isso a perspectiva em relação a isso até o resto do ano como é que você enxerga eu acho que tem muito a ver com o ciclo econômico quando a gente olha nos últimos 25 anos e aí é mais fácil olhar eventualmente o portfólio que é muito análogo ao que a gente está falando mas o inverso 60-40 60 renda variável 40 que é um portfólio bem tradicional lá fora em 25 anos a gente teve 4 eventos em que esta combinação das duas classes de ativos usando os benchmarks teve variações mais negativas do que 5% menos 5 ou mais 4 eventos em 25 anos quando a gente olha isso foram momentos que normalmente 2001 2008 2010 2022 foram momentos que teve uma grande queda de renda variável e a renda fixa na verdade teve uma contribuição até um pouco positiva porque naqueles momentos que houve uma situação de estresse geopolítico ou desaceleração forte os juros caíram os hílios fecharam e a bolsa caiu muito então essa explicação foi mais dada pela renda variável no ano passado na verdade houve uma sincronia porque a renda fixa teve uma queda muito forte os títulos soberanos de renda fixa caíram muito pela marcação mercado pela elevação forte de juros que houve e a renda variável também então a contribuição veio muito das duas classes olhando a frente a gente acha que é um período mais parecido com os últimos as últimas 21 amostras dos últimos 25 anos não as 4 que foram bem negativas então a gente já começou o ano muito forte com rentabilidade positiva e a gente vê como eu falei prospectivamente a inflação caindo discussão de velocidade é importante mas ela está caindo e os juros devem ficar mais altos mais tempo então gera uma situação que é um retorno positivo interessante nível de alta final de ciclo significa chance quando você chega no final de ciclo de alta o próximo movimento normalmente é de queda e não de alta então ele ficando parado ou caindo gera um retorno esperado positivo na renda fixa inclusive um retorno real e um juro real bem positivo como a gente acabou de falar e nesse ambiente que houve uma boa reprecificação da renda variável pode até ter alguma coisa adicional como a gente falou mas para frente 2023 provavelmente renda fixa é bem atrativa em relação a renda variável 2024 com acomodação a gente vê eventualmente renda fixa perdendo pouca atratividade e ganhando renda variável mais atratividade e 2025 renda variável e renda fixa o bacana dessa história é que a gestão ativa ela é bastante importante por que? gestão ativa no sentido de ter flexibilidade para poder compensar ou calibrar a intensidade entre as classes de ativos renda fixa e renda variável à luz do cenário o ano passado houve uma sincronia diferentemente do histórico que essas duas classes de ativos elas eram tem um efeito compensatório o ano passado pelo ajuste que teve o juro era zero subiu os juros e a renda variável também apanhou as duas classes apanharam isso é uma coisa que acontece mais em momentos específicos de mudança de ciclo como a gente vê do zero isso foi muito impactante na renda fixa olhando a frente a gente acha que a gente volta na situação em que uma classe compensa a outra se for uma desaceleração muito forte os juros os yields caem e compensam se a situação fica tranquila a inflação fica mais tranquila o juro corta um pouquinho e a renda variável anda então a gente tem e está bem mais positivo olhando a frente com essa composição seja 40-60 60-40 mas o mais importante é que a gestão ativa que ela pode mudar o vencimento médio da carteira ela pode explorar o título soberano o grau de investimento a nota de crédito o high yield daqui a pouco a gente vai estar falando de migrar eventualmente para papéis de high yield de mercados emergentes daqui a pouco a gente vai falar de aumentar renda variável de explorar mais outros setores então essa acho que a beleza de ter uma gestão ativa como a nossa ou como as carteiras que a gente oferece para nossos clientes que tem essa liberdade para fazer essas composições à luz do cenário isso é muito importante que agora a gente não tem mais juros zero tem muitos ativos a classe de renda fixa muitas opções boas para a gente investir para compensar um portfólio e a gestão ativa estar olhando ter essa disciplina é muito importante para a alocação de portfólio principalmente internacional por isso que eu sempre trago vocês dois aqui para trazer conteúdo para trazer informação acho que para os nossos ouvintes estarem atentos e acompanharem o que está acontecendo nos mercados globais e terem essa disciplina de investimentos e ficarem cada vez mais confortáveis de investir lá fora então muito obrigada sempre uma aula ter vocês aqui muito bom obrigada acho que essa retrospectiva e perspectiva aqui para o ano foi muito boa muito importante obrigado por estarem aqui de novo obrigado Carol João obrigado e obrigado a vocês que acompanharam a gente até aqui vejo vocês no próximo episódio e assim encerramos mais uma edição do Offshore Connection trazendo as principais atualizações dos mercados globais para você esperamos que tenha gostado do conteúdo e que tenha sido útil para a sua estratégia de investimentos mas se ainda ficou com alguma dúvida não se preocupe escreva aqui nos comentários que podemos conversar estamos sempre prontos para ajudar não esqueça de ativar o sininho e acompanhar as próximas edições do Offshore Connection até a próxima e até a próxima